Você que tá acompanhando o nosso programa, ontem aconteceu esse assalto aí no Zap Lanche, aí no bairro do Planalto, na Estrada do Gado. Aqui pra finalizar, mostra aqui Leandro, a Estrada do Gado, pra pegar ali a estrada na praia, mais um assalto aconteceu ontem, bem em frente a essa residência aqui. Dois elementos em uma motocicleta chegaram e abordaram uma moça que estava no celular, anunciaram o assalto, na hora ela se desesperou, saiu correndo, e ainda conseguiram levar o fone de ouvido, é aqui o morador do meu lado, mais assaltos acontecendo aqui na cidade e a sociedade fica a mercê dessa bandidagem. Todo mundo fica com medo de, até de viver, né, na cidade dessa, porque qualquer canto do nosso Brasil tá desse jeito, né? Então a gente pede pras autoridades tomarem uma providência, ver que jeito que pode dar. Eu acho que tem bandido aí que tem 10 passagens pela justiça, não pode acontecer coisa dessa, né? A gente vê que ontem a moça estava aí sentada e a prioridade dessa bandidagem é mulher, né? Correu atrás da menina pra ir de casa ainda, pra tomar, querendo fazer uma coisa que a gente não pode aguentar, né? Eles estavam em motocicleta e ainda chegaram a entrar na residência pra pegar o celular? Correram atrás, aí da beira, aí até perto da casa da menina lá pra tomar o celular, prenderam ela, machucaram o seio da menina ainda, e levaram fone de ouvido e pegaram a moto e foram embora e fizeram outro assalto, acho que deve ter sido o mesmo, né? Você sabe informar se esses elementos que cometeram esse assalto aqui nessa moça, eles estavam armados? Não, não sei informar não. A minha menina que viu eles entrando aqui, né? Eles entraram nessa rua aqui, fizeram o assalto. Mostra aí, Leandro, na frente, na calçada dessa residência, entraram aqui, nessa rua aqui, que vai dar acesso aqui ao bairro de Nova Esperança, vai dar acesso ali bem próximo à Caixa d'Água, pra você que tá acompanhando o nosso programa. Então, aí a população fica na expectativa de mais segurança aqui pros moradores. A gente fica até pensando que a gente não tem pra quem apelar mais, né? Aqui do meu lado, o Augusto, que tem o seu lanche aqui, à noite, segundo ele, é uma escuridão total, e isso ajuda com a bandidade a aproveitar pra fazer assalto, né, Augusto? É, olha, é uma escuridão aqui demais, aqui na rua aqui, é escuridão mesmo, ó. Bandido faz é baderna aqui na rua aqui, é riscando faca, é teçado aqui no meio da rua aqui. E a noite aqui é uma escuridão total? De mais dia de domingo, sábado. Dia de sábado, domingo, que o pau tora aí. É escuridão, é pessoal fazendo baderna de moto, empinando moto. E sofre com isso aí os moradores? Os moradores. Dia de domingo aqui é besteira, pessoal dorme aqui. Pessoa não dorme, não. É um barulho. E ontem, na hora desse assalto, você ouviu a... Não ouviu nada, não. Totalmente. Depois de eu me tranco aí dentro da casa, aí já era. Agora, Augusto, você tá me falando que a iluminária aqui da iluminação pública não tem, você já tirou o dinheiro do próprio bolso pra colocar a iluminária na rua. Já coloquei mais lâmpada aqui, na frente desse barraco aqui. Aí isso aqui roubo. Aí eu coloquei isso aí daqui, ó. Essas pé barrelhas aí pra não roubar mais. Aí é escuro, é... É difícil o negócio aqui. Eu dizia pro Benteco, aí Benteco. Presta atenção no Porsche. O negócio tá feio aqui. Vocês querem providência? É, tá bem com um ano. Tá com um ano não, deixa eu ver. Um, dois anos que queimou essa daqui nunca tem lâmpada não. Aí com isso, só quem agradece é a bandidagem, né? Coitada das meninazinhas que passam aí, bandido demais nesse... Ela ficou cega, fica teclando esse celular dela aí. Ficou no zap direto? No zap, que acontece. Aí o bandido vê, né? E, ó, já era. Tchau. Às vezes o bandido tá de férias, tá de folga. Ele vai passando, vê o menino no celular, não. Hoje já voltou de folga hoje, mas vou fazer um assalto rápido aqui. Mas com certeza. É isso aí mesmo. Roubaram a farmácia. Pouco tempo aí, ó, farmácia fechada aí. Roubaram aí. Acharam a metade das peças aí do... Do computador da farmácia aí nesse... Por quê? Eles escondem. Porque é escuro, pô. Ninguém vê nada. É uma escuridão. Dizer pro Benteco que é a vergonha na cara dele, vim colocar a lâmpada aí. Senão não tem que comprar um pra colocar aí. Vai ser o jeito. Fazer um gato aí.